E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Nós estamos iniciando mais um episódio aqui da série dos colonos. Rapazes, tô aqui na safrinha da minha canola. Falta pouquinho já pra acabar, né? Pouquinho assim, mano. Meio campo de cada aqui em cima. E falta o nosso campo que a gente arrendou, né? Mas tá tudo encaminhado aqui, tá tudo num jeito, mano. O preço é aquele lá mesmo, a gente não teve sorte, não teve... Como é que se diz? Mas uma oscilação, então a gente vai ter que trabalhar em cima dos 1.200 e pouco, né, cara? Na tonelada da canola. Será que vai dar bom, gente? Eu tô considerando que essa safra aqui tem que render pelo menos uns 200 mil pra gente, viu, mano? Se render uns 200 mil pra gente aqui, eu já tô contente. Porque eu paguei uma cacetada no arrendamento daquela outra terra. E, mano, na próxima safra a gente ainda vai ter que pagar mais... Mano, uma boa paulada de arrendamento lá, né? E eu não tô afim de perder dinheiro no arrendamento, não, cara. Tô afim de ganhar dinheiro lá nele. Então a próxima safra vai ser uma safra bem consciente. Vamos fazer aqui, analisando bem os mercados aqui do farming. E ver se a gente vai se dar bem, né? Vamos ver se tem uma coisa aqui com preço mais ou menos. Cara, ó. Próxima safra só, Ju, acho que não é legal. Nossa, a próxima safra tá embaçada, hein, cara? Próxima safra dá milho, galera. Próxima safra dá milho, aparentemente, aí. Não sei se pode dar um preço bom, mas milho, milhão é certeza que chega nos 700 e pouco. E milho rende pra dedéu, cara. Negócio que vai ser aquele como? Bazuca, mano, bazuca rolando pra um lado, bazuca pro outro. E é isso, véi. Piazada. Hoje eu vou trabalhar um pouco com a sede ali. A gente vai dar uma organizada naquela sede. Não organizar em questão de maquinários, mas eu vou dar uma limpada naquela área ali. Ver o que a gente pode tirar. Eu acho que tem algumas árvores ali que dá pra gente passar a motosserra e deixar mais clean a sede. Pronto pra receber o nosso silo, né? Eu já tenho que começar a pensar onde eu vou colocar o silo. Porque a gente tá com 138 mil, mas ainda tem essa safra aqui. E a próxima safra o silão já vem. Não é possível que ele não venha, cara. Agora ele tem que vir, mano. Deixa eu dar uma analisada aqui. Vamos ver se vocês concordam comigo. Galera, eu tava pensando em colocar esse silo por aqui. Negócio que eu não sei se ele vai caber aqui não, hein? Eu não sei se ele vai caber aí não, cara. Será que cabe? Eu não tenho dinheiro. Será que eu tenho dinheiro? Deixa eu ver quanto é que custa o silo aqui na loja, mano. Que eu sei que a gente tem que transferir parte pro banco. Se eu tiver dinheiro, dá pra eu ter uma ideia do tamanho dele. Hum, 180 mil. Filha da mãe, cara. Eu tenho quase a grana, mas não tenho, mano. 138. Bom. Vamos lá, mano. Eu vou ter que vender uma canola daqui a pouco. Aí eu já consigo ver onde que a gente vai conseguir posicionar esse silo, né? Vamos lá, galera. Vamos lá vender essa canola agora, mano. Vou fazer uma venda, um puxizão de canola lá, cabuloso aqui. Agora pra dar 180 mil aí. Deixa eu só colocar ela no H. Vai lá, filhona. Rocha o pau. Eu já tô com as carretinhas ali cheia. Tô com essa bazuca cheia. O caminhão também tá cheio. Vamos lá fazer esse puxizão. E vamos ver onde que a gente consegue colocar esse silo aqui na fazenda. Aproveita, galera. Já dá aquele tapa no like. Se você não tá inscrito no canal ainda, já se inscreve aí. E, mano, escorrega aquele membrão. Fechou? Tamo junto, galera. Só bora, mano. Galera, eu tô indo lá vender a canola. Pô, por sorte, era aqui no trem, mano. Olha que maravilha, cara. Então eu já carreguei tudo. São 54.833 litros. Bom, partimos lá pra cima. Agora a gente consegue o dinheiro suficiente pra... É... Comprar o silo pela loja. Eu não vou colocar o silo, viu, galera? Porque o silo custa 400 mil. A gente tem que fazer aquele ajuste lá pelo banco, né? Eu só vou comprar ele ali, entre aspas, comprar, pra ver o tamanho dele. Tipo, se dá pra posicionar ou não. Porque eu quero começar a ajustar a minha sede pra posicionar esse cara, mano. Isso aí é a... A minha meta do momento, né? Safrinha lá embaixo continua. 59 acabou de encher. Depois eu me preocupo a bazucando ela. 1550 tá de bobs. E só agradece, mano. Só vamos, cara. Uh, por sorte, galera. Lembra daquele girassol de umas... Nossa, um monte de safra atrás que tinha bugado no trem? Eu consegui vender ele agora. Então, eu tinha 8 mil litros de girassol. Vendia 1.400 ali. Consegui, cara, 1.400 e pouquinho. Fazer 12 mil, mano. Então, já pô. Mais 12 mil pro bolso aí, que eu nem considerava que eu tinha, né? Top, mano. Tamo junto. Só alegria, cara. Só alegria demais, mano. Segura, segura aí. Aí, beleza. Tô com um pouquinho mais pra frente. Descarrega. Já vou até abrir na loja aqui, que o trem vende rapidão. Aí, é suave de fazer esse esquema, cara. Silo. Eu vou entrar no silo granelheiro grande. É esse aqui. Nossa, galera. Manos. Olha isso aqui, cara. Eu vou posicionar ele bem aqui. Maluco. Vai ficar o fino, hein, mano? Olha o drin do drin, cara. Coloca ele aqui, assim, mais ou menos. Tá de boa. Dá pra entrar no barracão ali. Dá pra sair desse lado aqui. Não afeta. Posso colocar ele até um pouquinho mais pra frente. Tipo, mais ou menos aqui, ó. Nossa, aqui é maravilhoso, galera. Depois eu só pego. É óbvio que eu vou ter que fazer uma terraplanagem tenebrosa aqui pra organizar isso aqui. Vou ter que gastar uma grana com isso. Mas sem problemas, mano. Dá pra gente colocar o silo ali. E por que eu penso até em colocar ele ali, cara? Talvez porque depois eu vou querer colocar uma extensão de silo em algum lugar, né? Confesso que eu não sei se cabe. E, tipo, não sei se dá pra colocar ali. Mas estocar 200 mil litros de cada cultura pra gente já... Ó, tá lindo e maravilhoso, gente. Mas não é tá lindo e maravilhoso mesmo, mano. Suave na nave. Acosta aqui que tá tudo cheio, mano. Meu divino. Para aí. É... Cara, deixa eu só bazucar essa aqui em 50. Nem vou bazucar a 59 agora, não. Que eu quero descer a motosserra em alguns cantos. Opa, apertei ESC. Pra acompanhar o preço, né? Vai que tem uma oscilação, né? Mas eu vou passar a motosserra ali em algumas árvores, galera. Pra... Pra poder também fazer uma graninha e dar aquela limpada, aquela organizada na sede, né? Nem que o plantio só grana, eu só deixo, tipo, ajustado com o paisagismo. O negócio é deixar mais bonitinho ali que tá feio, cara. Tá largada a sede. Tão vendo a gambiarra que eu tô fazendo aqui pra puxar, né, velho? Gambiarra tenebrosa, galera. Do jeito que eu voltei lá do puxizão do trem, eu tô aqui, mano. Falar pra vocês. Depois eu organizo isso aqui, que isso aqui tá feio e o jundizão tá sofrendo pra puxar, mano. Também já vou organizar pra plantar, né? Quero testar a nossa super semente. Eu vou no milho mesmo, galera. Eu escolhi ir no milho, optei por ir nele. Espero não me arrepender, né, cara? Que é milho, cês tá ligado, né? Rende pra dedéu e eu vou ter que ficar o Zé Bazuquinha. De um canto pro outro, né, mano? Mas talvez, cara, é um milhão que coloque a gente na linha e nos dê o dinheiro suficiente pra comprar aquele silo, mano. Opa, descarregando a carretinha aqui. Aqui na carretinha tem espaço vazio ainda. Cadê minha motosserra, mano? Pô, tô sem motosserra, vou ter que comprar uma, cara. Toda hora eu vendo essa motosserra, velho. Compre ela aí. Eu vou comprar a motosserra da Husqvarna, cara. Compre aí, milão de boa na lagoa. Deixa eu dar um stab aqui pra chegar num lugar mais perto. Amarocosa. Hum, verdade, galera. Vamos puxar de Amaroc, mano? Eu não sei se a gente consegue fazer esse transporte na Amaroc, velho, mas eu vou tentar. Nesse coqueirinho eu vou deixar ele aqui. Eu acho esse coqueirinho legal, bonitinho. Mas eu quero limpar essa parte aqui de cima. Eu acho que eu até já dei um talento aqui, mano, em algumas árvores quando eu me mudei pra cá. Porque olha só isso aqui, mano. Velho, tava muito sujo, cara. Então deixa eu só tirar, desgalhar a bichona. Opa, calma. Muito empolgado. Quando a gente tira os galhos, galera, ela vale um pouco mais e também fica mais fácil o transporte, né? Tipo, facilita. Eu vou comprar aquele... Talvez, mano, eu não sei, galera. Talvez eu vou comprar aquele molde da corrente que eu usei pra puxar as árvores. Ou eu também vou picotar essas árvores aqui e jogar na Amaroc, né? Eu não sei, tipo, o que seria mais fácil, cara. Eu sei que picotar dá trabalho pra dedéu, mano. Tipo, ficou uma pontinha aqui, cara. Aí, pronto, já era. Dá toque, mano. Tem que arrancar aquela pontinha ali. Maldita pontinha. O que a gente tava fazendo, galera, pra facilitar a limpeza aqui do terreno, cara? A gente tava mudando a cor do paisagismo aqui, ó. Tirando esse mato todo, que é exatamente o que eu vou fazer, tá vendo? A gente tira ele com aqui. Tem uma coisa triste aqui, galera. A gente não tem como plantar grama usando o paisagismo aqui no Lapacho, né? Ele não tem essa opção. Eu vou arrancar essa árvorezinha aqui de cima e eu vou deixar essas aqui da frente, galera. Então, o que eu vou limpar é mais ou menos essa área aqui que eu acabei de passar o paisagismo, né? A gente vai fazer esse limpa pra cá. Deixa eu ver onde que fica a divisa da fazenda. Acho que fica mais ou menos por aqui, ó. Beleza. Nossa, limpando essa área aqui tá tranquilo, cara. Galera, eu queria uma ajuda de vocês. Eu não achei o modo de fazer adubo, cara. Da fábrica de adubo. Caso vocês tenham achado, por favor aí, mano, compartilha com nós aí. Que você vai tá ajudando a gente pra dedéu aqui. Que eu quero muito colocar ele aqui na fazenda, mano. Aí, corta esse coqueirinho. Eu quero colocar ele exatamente mais ou menos aqui, assim, ó. Nessa área. Tem espaço, né? Que a gente já tem o de semente aqui. E aí a gente coloca o de adubo pra cá, né, cara? Eu posso pensar. Galera, o que a gente poderia também tá colocando desse lado aqui? Dei uma ideia, uma sugestão aí pra gente que ela super será bem-vinda, mano. Bom, tem um tocão aqui. Vamos arrastar ele pra lá, que eu tô vendo que eu vou bater nesse cara aqui por algum motivo, mano. De barbeiragem. Deixa esses tocos aqui. Aí, passa pra cá. Qual que é a outra área que eu ia cortar? Essa aqui, né? Já vamos passar a outra serra nela. E depois eu venho comprando aquele brinde de arrancar toco. E arranca os tocos de novo, cara. Eu tô, mano, tentando ficar com o menor número de maquinários possíveis aqui, galera. Porque se a gente coloca muito maquinário, o servidor começa a ficar extremamente pesado, graficamente falando. E começa a lagar, cara. Principalmente pro Ryan, que às vezes não joga num computador tão bom, mano. Aí ele fica bem lagadão, cara. Então, a gente tem que deixar o servidor mais limpo. O Matopiba era tenso por causa disso, né, cara? Por conta disso. No Matopiba você tem que ter maquinário, porque, tipo, é tudo muito grande. Porém, aqui no Lapacho é bem mais de boa, né? O mapa é menorzinho e tal. Os caras, você não precisa ter aquele montão de maquinário e tudo mais. Que você já consegue ir pra frente, né? Opa. Passo limpa. Passo limpa aí. Fechou, mano. Bora limpar. Opa. Vamos limpar esse pedaço aqui de cima também, cara. Vamos passar a motosserra aqui, mano. Beleza. Motosserra limpa. E vamos limpar essa área aqui de baixo, cara. Carma lá, carma aqui, mano. Fechou, mano. Arvorezinha cortada, depilada, bonitona. Vamos ver como é que ficou aqui a área aqui de cima? A área aqui de cima ficou boa, gente. Já dá pra gente posicionar mais alguma coisa aqui, hein? Só precisamos ver o que a gente vai posicionar aqui, cara. Eu queria colocar mais uma fábrica, mas é aquela questão. Eu não sei se a gente tem mais uma fábrica disponível. Queria muito aquela fábrica de adubo, mano. Cara, eu vou ter que procurar no Google pra ver se eu acho ela. Talvez ela não seja do Global Company, mas eu acho que pode ser. Tem aqui no farming também, que eu sei, uma fábrica de diesel. A fábrica de diesel é muito legal. Eu só não sei se tem um ponto de venda de diesel aqui no... Aqui no Lapacho, cara. E se precisar colocar, eu não faço ideia de como é que faz isso aí. Eu sei que tem alguns mapas que já vem com venda de diesel. Se eu não me engano, o Matopiba era um mapa que tinha um ponto de venda de diesel, né? Acho que a gente podia vender ele no posto. E, mano, lucrava bastante com isso aí. A gente usava alguma cultura ou alguma outra coisa assim pra fazer o diesel. Eu não me lembro exatamente como é que fazia, cara. Mas eu sei que dava pra fazer. E a gente nunca conseguiu fazer porque a gente não tinha o Global Company instalado no... No servidor. E esses mods tudo precisam do Global Company pra funcionar, cara. Todos eles precisam... Oh, meu Deus do céu, o que eu fiz? Ah, desengadei, bazuca? Tá safe. Tá safe, tá tranquilo ali, mano. Sem crise. Sem crise. Galerinha, é o seguinte. Nós vamos encerrando este episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aí no canal. Hoje estaremos ao vivo lá na The Live, lá por volta das oito da noite. Então, mano, comparece lá. Vem chegando chegante. O link tá aí na descrição. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Falou, mano. Valeu.